Vira! Eu tava precisando de férias, hein? Tá de férias, velho? Já veio já? Tô sem dinheiro, eu vou ver o que eu vou fazer, né? Ele já cozinhou já? Já cozinhou! Ih, aquele que foi aquela hora! Vem, ontem! Foi de ontem! Ó! Vá! 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 Dois! Ô, Tite! Olha, Tite! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Seis! Oze! 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 Treze! Oze! 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 Oze!